Salve, salve galera do Ceará Eterno, sejam todos bem-vindos, eu me chamo Andrecito El Mexicano, Alvinegro, sim senhor, tô aqui com o manto sagrado aqui da Cearamol, enfim, torcedor Alvinegro, torcedora Alvinegra, sejam todos bem-vindos agora às 18 horas, e alguns minutinhos, acho que é 18 e 15, Ceará e Guarani no PV e portões fechados, ai meu Deus do céu, não é mexicano, e aí, como é que pode, como é que pode, o que é que você faria, o mexicano quer que você não faria, enfim, segunda rodada do Brasileirão da Série B, Série B que é o grande objetivo do Ceará em 2023, é mexicano, nosso objetivo é bater na Série B e voltar para a Série A, se a gente puder se escolher com o título de campeão da Série B e por que não, né, não é campeão nacional não, é campeão da Série B, tem um pessoal ali que morre do bom, bem, quero falar o seguinte, Ceará e Guarani entram em campo neste sábado, hoje menino, é já já, certo? Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a bola vai rolar às 18 e 15 no estádio Presidente Vargas, o tapete do Presidente Vargas, Deus seja louvado, e parece que neste momento quem tem muita razão é os caras que estão controlando o Ceará, neste momento eu parabenizo JP e a sua galera por tirar o jogo do Castelão, o gramado horroroso e colocar no PV. O Ceará vem de vitória importantíssima para cima do esporte na final da Copa do Nordeste, entretanto, na Série B, o Ceará perdeu o primeiro jogo para o Ituano lá, um jogo até que o Ituano deu a bola para o Ceará, e o Ceará não soube fazer aquele toque de bola na frente e transferir em gols, e aí levou a jogada que ele sempre sabe fazer, o contra-ataque, e levou um contra-ataque mortal aos cinquenta e tanto, fazendo o Ituano 2x0. O Ceará que neste momento se encontra na 17ª colocação da Série B, então, reagir o quanto antes. O Guarani começou a competição, o nosso adversário de hoje, um meteu um 4x1 em cima do Leão, lá em Florianópolis, né? 4x1. Corona uma estreia do técnico Bruno Pivete, né? O Pivete lá tem que ficar de olho nesse Pivete, né? Para seguir embalado, o Mugli tenta quebrar um jejum. Tu sabe de quantos anos que o Guarani não ganha do Pai Dégua aqui dentro da nossa área Pivete? 49 anos. Pergunta para o teu pai, pergunta para o teu vô se ele estava nesse jogo. Então, o vôzão quer dizer que não perde os meus amigos bulgrinos lá de Campinas. Um abraço para a grande Campinas, Moura e lá, 5 anos. E o Ceará do Gustavo Mourinho. Em busca dos primeiros pontos na competição nacional e que venha com a vitória, os 3 pontos, o Mourinho deve mandar a campo o que tem de melhor. E eu chego aqui para você, torcedor alfinego, que a gente sabe escalar o vôzão, né? Na ponta da língua. Para essa final de Copa do Nordeste, a gente tentou com o Rich. E pela direita, o Varley Batedeira, a nossa dona de zaga, Pangino Sá, Luiz Otávio. E pela esquerda, o Formiga. Essa é a nossa primeira linha. O pessoal disse que o Ceará joga no 4-1, 4-1. E eu digo que ele joga no 4-3-3, certo? Então, ele joga no 4-1, 4-1. Na frente dessa primeira linha, ele joga com o Richados. Na segunda linha de quatro, ele joga com o Janderson, ele joga com o Arthur Rezende, com o Guilherme Castilho. E pela direita, o Eric, que não foi. E essas maravilhas todas na final da Copa do Nordeste. E na frente, o Vitor Gabriel. Quero perguntar para você, torcedor alvinegro. Para você que conhece o Ceará. O Ceará hoje, para mim, ele não vai jogar naquele contra-ataque. Não vai jogar reativamente. Ele vai jogar tendo que impor o jogo para cima do Guarani. E o que você faria? O Ceará já teve a confirmação do atacante Nicolas, né? O Cavani do Nordeste, né? Que veio lá do Goiás. Ele teve também o Pedrinho. Teve também o Eric Puga, que jogou contra o time do Ituan. Ele teve também o Léo Santos, né? Que é ex-ferroviária lá de São Paulo, que é o Zagueirão. E teve o Bruno Ferreira. Essas algumas contratações que chegaram, né? Para essa janela que fechou agora. Me parece que foi quinta-feira que ela fechou. Eu pergunto a você, torcedor alvinegro. Que a gente já sabe a escalação do Ceará na ponta da língua. Quem você colocaria? Você colocaria o menino pela direita, né? Já que ele foi substituído na partida contra o time do Esporte? Ou você deixaria descansar? Não. Dá uma descansada aí no batedeira. Porque eu colocaria para jogar o Macedo. Michel Macedo. Dá uma descansada. Quem saiu do jogo contra o Esporte também foi o nosso zagueirão, o Luiz Otávio. Aproveitando, eu trocaria os dois, né? Da zaga ali. Eu não sou treinador. Não estou vivendo o dia a dia no Ceará. Mas é apenas opinião de torcedor para torcedor. E aqui o torcedor tem muita razão. E calha a boca se você não é torcedor. Eu colocaria o David Ricardo. E colocaria já a estreia desse menino para jogar bola. Ele está vindo lá de São Paulo. Deve estar na ponta dos cascos. É o nosso Léo Santos, zagueiro. E eu acho que o Léo Santos joga pela direita, né? No lugar do Pangu no Sá. Pela esquerda, o nosso... O nosso... O meu Formiga ficou até o final do jogo, né? E o Formiga, para mim, é titular absoluto. E eu continuaria com o Filipe. O Formiga, dá para jogar? Ou você colocaria o Bacelos? Deixa aqui nos comentários o que você faria. No trio, que eu coloco... Como 4-3-3, eu coloco o Richardson. Eu coloco também o Arthur Rezende e o Guilherme Castilho. Nesse trio de volância, com o Guilherme Castilho tendo aquela mobilidade que o Meia tem, né? E sabendo defender quando é preciso. Já que o Kaique não pode jogar. Está com estiramento no joelho, se não me falha a memória. Você colocaria quem, né? A gente tem o próprio menino que pode jogar, né? Qual é o nome dele, meu Deus? Agora o Maranhão. O Maranhão pode jogar, né? Enfim, o que é que você faria com esse meio de campo do Ceará? Deixaria o Richardson, né? O Richardson para ganhar mais ritmo de jogo. Enfim, o próprio Rezende que estava estenuado em campo. Tinha levado o amarelo. E a galera, pelo amor de Deus, mexicano. Tira esse homem mexicano, ele vai levar o segundo amarelo. E o Ceará vai jogar com 10 mexicanos. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ou então você colocaria o próprio Guilherme Castilho ao lado, além do Richardson. E colocaria o... Ou então você poderia colocar o seguinte, uma trio, né? No trio você poderia colocar o Richardson. Colocaria o... O nome do menino que acabei de dizer, meu Deus. O Maranhão. E na frente deles dois, o Guilherme Castilho. Ou você sacaria o Castilho, colocaria o Chay, né? A gente também tem o Luvanô. A gente também tem o... Eu quero saber cadê o Álvaro, né? Se ele tá relacionado pra esse jogo. E na frente... Na frente é o que a gente tem de melhor. O que é o Janderson, o Eric e o Victor Gabriel. Eu substituiria todos os três. Já que o Ceará joga nesse sábado. E só joga no outro sábado. Pra na outra quarta-feira ter a decisão. Lá na Ilha do Retiro. O que você faria? Dava uma chance pro Pulguinha pela esquerda. Dava uma chance pro Pedrinho pela direita. Dava uma chance agora pro... Cavando do Nordeste. O Cavando do Nordeste chega arrebentando. A galera vai impedir ele, né? Não vai poder jogar a final do Nordeste. Mas pelo amor de Deus. A gente já sabe o time completo. Tem um time bastante. Com muita raça em campo. Pra ganhar o tricampeonato. Se Deus quiser. O homem e a mulher. E Deus permitir. A gente trazer o tricampeonato. Lá de dentro do Contro Esporte. Enfim. O que é que você faria com esse time do Ceará? Qual é a sua escalação? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Ceará treinou forte. O Mourinho tem que jogar num outro esquema tático. Enfim. Como é que você colocaria? Você colocaria no 4-4-2? Colocaria, por exemplo, o Maranhão e Richardson ali na contenção? Colocaria o próprio Guilherme Cartilho ao lado do Xai. E colocaria na frente. Aí a gente tem um leque agora de grandes jogadores. Que é o Pulga. A gente tem o Eric. A gente tem o Janderson. A gente tem o Pedrinho. A gente tem o Nicolas. A gente tem o próprio Luvanou. A gente tem o Xai. A gente tem... Na frente ali. O Nicolas, né? Enfim. A gente tem o Álvaro. Então, ovos a gente tem pra fazer uma gemada, né, meu irmão? Vamos pra cima desses caras, né? Que o Ceará já tá defendendo um tabu de... Sei quantos anos. Cinco décadas que não perde para o Bugri. Que é que o Bugri é campeão nacional da Série A. Nacional. É Série A. Certo? É campeão de uma Série B. E lá a briga dele é com a Negaveia. Sabe quem é a Negaveia? A famosa AAPP. Associação Atlética Ponte Preta. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, fortalece. E esse aqui é o Cana de Mexicano. Vai, mozum! Vai, cabrude! O que é isso?